Todos os dias o telefone 190 do Centro Integrado de Operações da Polícia Militar recebe cerca de 800 ligações que são transformadas em ocorrências, orientações ou atendimentos às pessoas. Mas metade dessas ligações são trotes e prejudicam muito o trabalho da polícia. São falsas comunicações de rouba bancos, estabelecimentos comerciais, raptos de bebês, incêndios e atropelamentos inexistentes. Só aqui na capital são registrados mais de 10 mil trotes por mês, o que equivale a quase 400 trotes diários, feitos principalmente por crianças e adolescentes. Nós temos um trote média mensal de 10.500, tornando aí uma média superficial de 400, de 300 a 400 trotes diários. Então, isso é um número muito elevado e causa bastante transtorno, certamente, tanto para a polícia quanto para a sociedade no geral. No último dia 19, o governador Confúcio Moura sancionou a lei que dispõe sobre a aplicação de multa de mil reais aos donos dos telefones que forem utilizados para os trotes. E essa lei veio para realmente apresentar uma punição para essas pessoas que estão fazendo esses trotes. Então, é um valor elevado que, creio eu, que vai resolver grande parte desse problema. O valor são de mil reais, podendo ser dobrado se houver a reincidência. Vai ser descoberto pelo trote o número do telefone automaticamente e o CPF, porque todo o número hoje de telefone está vinculado a um CPF. Então, essa pessoa que é responsável pela linha vai ser autuada. Já vai chegar essa conta para ele fazer o pagamento. Então, fica aqui um apelo para os pais, para os responsáveis, se atentarem com o que está ocorrendo com os filhos, porque, normalmente, grande parte desses contatos, desses trotes, são executados por jovens. Então, essa lei, no meu ponto de vista, não haveria necessidade se a população tivesse consciência do tamanho do problema que ela acaba causando, tanto para a própria sociedade quanto para os serviços de emergência. Lembrando que, no momento do trote, uma emergência real deixa de ser atendida, afetando o andamento dos serviços emergenciais. Imagine vocês retirarem uma ambulância, um veículo de resgate de uma área para poder atender um suposto, uma suposta situação, um trote em outra localidade. Quando essa viatura retornar, já pode ser tarde para uma vítima que está ali agonizando entre as ferragens do veículo. Então, a gente não está aqui lidando com valores, porque uma vida, ela não tem como a gente ir aqui monetarizar ela, não tem como eu colocar um valor, pré-definir um valor sobre ela. Então, pensem muito bem antes de agir dessa maneira, porque vocês podem estar simplesmente colocando em risco a vida de alguém.